Todos amamos nostalgia, e é por isso que eu estou aqui pra relembrar vocês de um dos filmes mais controvérsios da década de 90. Sim, estou falando dele, Garota Selvagem, estrelado por Matt Dillon, Navi Campbell e Denise Richards. E eles protagonizaram uma pegação deliciosamente inesquecível. E uma pegação gratuita, né, também, mas era na proposta do filme, então a gente entende. E essa pegação foi um dos motivos pra esse filme se tornar tão polêmico, né? Porque pra quem não sabe, esse é um thriller misterioso que tinha ali umas pitadinhas de romance erótico, mas o grande asa ali na manga desse filme era o roteiro que nos entregava diversas viravoltas. Eram tantos twists que você sempre tinha ali uma nova surpresa a cada novo momento do filme. E isso é um dos pontos mais positivos desse longa. Mesmo já conhecendo tudo que acontecia no filme, eu fui reassistir ele agora e ainda fiquei surpreso com tudo que eu vi. Hoje eu quero falar sobre essa preciosidade de filme que está disponível no HBO Max. E se vocês já assistiram, comenta lá embaixo o que vocês acham do filme, se vocês também foram enganados. Se vocês já reassistiram, qual a sensação que vocês tiveram reassistindo. Quero muito saber aí as opiniões de vocês. Não esquece de clicar no coração que é muito importante, né, deixa o likezinho. E claro, se inscreve aqui no canal pra receber próximos conteúdos de séries de filmes que eu falo muito sobre isso aqui. Garotas Selvagens é um ótimo filme que hoje em dia eu vejo com outros olhos. Eu lembro de assistir esse filme na madrugada da HBO ali, quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos. E era um filme com uma classificação indicativa proibida pra minha idade. E tudo que é proibido é mais gostoso de ser assistido, né? Então eu assistia pensando, meu Deus, isso é inapropriado, quero mais. E tinha tanta putaria acontecendo nesse filme, gente, que não tinha como não ficar preso na história. Era pegação hétero, pegação lésbica, peitos da Nancy Richard. E o mais chocante de tudo foi ver o pinto do Kevin Bacon aparecendo ali numa cena que eu fiquei, uau, como assim? Então só pra deixar claro, esse filme ficou marcado na minha cabeça, sabe? E não só pelas putarias, como também pelas diversas reviravoltas que eu já mencionei pra vocês. São muito boas, são muito surpreendentes. Então esse filme, no geral, pra mim, foi uma grata surpresa. A única coisa que eu pensei enquanto eu reassisti a ele foi... Meu Deus, esse filme é classificado como 16 anos, mas deveria ser 18 anos, não 16. Pra 16 tá muito longe isso aí. Mas voltando ao ponto, esse filme tem um elenco fantástico que entrega ótimas performances. E todos os personagens aqui eram ali repletos de mistérios e repletos de novas camadas que a gente nunca esperava ver. Tanto que o último ato desse filme é Eita atrás de Eita. Sendo que o melhor de tudo isso é que o final é resolutivo. Eles não tentaram deixar lacunas em aberto pra fazer uma sequência desse primeiro filme. Não, eles finalizaram o que era necessário, deram a resolução de absolutamente tudo. E mesmo que eu saiba que esse filme tem três sequências que eu nunca vi e nem pretendo ver, não tenho vontade. Ainda assim, elas não são conectadas a esse primeiro filme. Então, é um filme único com uma história única e fechada. E isso até faz ele ser um filme singular, né? Porque geralmente os produtores sempre pensam em sequências quando eles vão fazer um filme. Mas aqui, isso não existe. E acaba que ele até se tornou um clássico por conta disso, né? Por ele ter começo, meio e fim, entregar a proposta dele e desenvolver essa proposta. E até me surpreende que a Sony até hoje não fez um remake dele, né? Fez as 300 sequências ali, mas não fez um remake. Logo mais após que sai um remake aí de Garota Selvagem, não duvido. E pra quem não conhece a trama desse filme, ela se passa na cidade de Blue Bay, no sul da Flórida, próximo aos Everglades. E a gente vê ali muitos pântanos, muito sol e toda essa atmosfera sulista da Flórida deixa o filme com uma vibe ali mais neo-noir. Onde a gente acompanha, no primeiro ato, a aluna Kelly incriminando seu orientador educacional Sam de abuso sexual. Isso coloca esses dois personagens em um tribunal pra decidir se ele realmente abusou dela. E o advogado do Sam é interpretado pelo Bill Murray da maneira mais caricata possível. É engraçado ver Bill Murray nesse filme. E a gente também tem a Neve Campbell interpretando aqui a Suzy, que acusa também o Sam de ter abusado ela. E o desdobramento desse tribunal envolvendo esses três, né? A Suzy, o Sam e a Kelly, acaba sendo surpreendente. Já que a Suzy, em um momento, fala que ela e a Kelly estavam mentindo e que não havia ocorrido abuso. E a partir daí, o Sam ganha o caso judicial e leva uma bolada ali de indenização de 8 milhões de dólares. Que era a herança da Kelly, que ela só poderia resgatar depois de muito tempo, né? Só depois dela se tornar adulta, que ela era uma jovem responsável. E no final desse primeiro ato, a gente vê que tudo aconteceu muito rápido. E eu fico pensando, tipo, como assim? O que vai ser a proposta do filme? Já vimos uma coisa gigantesca acontecer? E é aí que o filme tem a sua primeira reviravolta. Onde a gente descobre que o Sam, a Kelly e a Suzy estavam trabalhando juntos pra conseguir esse dinheiro da herança da Kelly e se tornarem ricos. O Sam basicamente manipulou essas duas garotas pra conseguir esse tal dinheiro. E ele até fez a Kelly e a Suzy se pegarem na frente dele de uma maneira bem sexual. E ele também fez as duas brincarem sexualmente com ele, como brinquedinhos ali que ele poderia usar. Então ele usou elas aí durante o filme inteiro e as duas são tontinhas. Na verdade, ele pensava que as duas eram tontinhas, né? Porque uma delas não era. Daqui a pouco a gente fala. Mas a partir desse ponto, né? Que os três ali estão com o dinheiro. A gente percebe que um começa a auto-sabotar o outro. E as coisas vão de mal a pior. Porque eles não estão unidos. Na verdade, um tá tentando passar a perna no outro. E nesse ponto, diversas se viravoltas começam a ser ali desenroladas. E essas se viravoltas são tão sinuosas e bem feitas. Que quando você vê a cena pós-crédito, por exemplo. E faz toda a montagem de todo o plano ardiloso. Que é a cereja do bolo de tudo. Você fica de boca aberta. Já que você foi enganado o filme todo. Você sempre achava que você tava um passo à frente. Mas na verdade, você sempre tava três passos atrás. Porque o cérebro de toda essa operação aí que aconteceu durante o filme. Era a Suzy. E não o Sam. E a gente foi condicionado a acreditar que o Sam tava fazendo tudo acontecer. Mas a Suzy tava um passo à frente dele. E até a gente chegar nessa tal cena pós-crédito. Onde a gente vê todo o plano se desenrolar de uma perspectiva diferente. Alguns twists acontecem durante o filme. Como por exemplo, a falsa morte da Suzy. Depois o policial ali, vivido pelo Kevin Bacon, sendo infiltrado. E ele matou a Kelly. Pra depois encontrar o Sam e ficar com o dinheiro. Já que os dois tinham planejado isso juntos. E não era pra ele ter matado a Kelly, né? Mas acabou que os planos não deram certo. E ele matou ela. Porém, o que ele não esperava é que o Sam também ia dar uma passada de perna nele. E a Suzy também tava viva. Uma coisa que ele não sabia. E ainda ele acabou sendo morto no final das contas. Porque o Sam acabou brigando com ele. Ele acabou brigando com o Sam. A Suzy acabou aparecendo. E quando a Suzy aparece. A gente acha que não vai ter uma reviravolta. Que esses dois, né? O Sam e a Suzy vão sair juntos dessa situação. Mas a Suzy elimina o Sam. E toda essa doideira do Itimota acontece em mais ou menos quanto tempo? Uns 20 minutos? Meu Deus! É muito rápido as coisas vão acontecendo. Uma atrás da outra. Você fica tipo, uau! Uau! E é surpreendente como essa narrativa doida sempre dá certo. E nunca chega a ser vulgar ou incômoda. Esse filme consegue ser muito sexy, envolvente. E ele te prende de uma maneira inexplicável. A química dos atores misturada com a ganância dos personagens. E também misturada com o roteiro ardiloso. Torna tudo isso uma história viciante. Que te prende, sabe? Te deixa rendido. E mesmo depois de muitos anos. Esse filme ainda continua atual, divertido. Bom de ser assistido. E eu adorei gravar esse vídeo pra falar sobre ele. Eu tava muito aqui empolgado pra falar sobre esse filme. Eu quero trazer mais vídeos de filmes antigos. Porque eu gosto. Eu só fico pensando, será que vai ter engajamento? Será que as pessoas vão comentar, vão interagir? Porque isso é muito importante. Será que as pessoas vão deixar like, engajar? Eu sempre quero falar de filmes antigos, gente. Eu prefiro muito falar de filmes antigos. Do que falar dos filmes novos, que é uma bosta. Mas... É isso que eu te vou falar. Eu gosto bastante desse filme. E eu queria saber se vocês gostam também. Espero que vocês deixem um comentário lá embaixo. Que isso ajuda, engaja o vídeo. E também me faz trazer mais vídeos como esse. Não esquece de deixar o like também, que é muito importante. E claro, se inscreve aqui no canal. Pra receber próximos conteúdos de séries e de filmes. Eu fico por aqui, gente. Um vídeo, um vídeo. E tchau. Tchau.